A campanha do PT tem atacado severamente a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, foi publicado pela campanha petista que o presidente teria vocação ao canibalismo. Nesta semana, informa-se que ele pode ter manifestado interesse em jovens venezuelanas, o que o tornaria um verdadeiro predador. A notícia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, claro, com o objetivo de ser usada como narrativa pelos petistas. O jornal mencionado tem servido de base para a divulgação do PT desde muito tempo. Na campanha passada, foi a lamentável atuação de Fernando Haddad sobre suposto impulsionamento da campanha do presidente, então candidato. Na prática, no entanto, é o PT que está sendo investigado há decênios por impulsionamento nas redes sociais. Nesta fase da campanha, esse tipo de divulgação denota claramente que o partido perdeu completamente o controle. Simplesmente, não é possível de se imaginar que alguém resolvido como presidente tenha praticado o ato tão infame. Sem contar a questão do canibalismo, que muito se parece com aquela velha falta de escrúpulos da esquerda, associada com a falta de argumentos, no sentido de assassinar reputações. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na madrugada deste domingo para justificar sua fala sobre o encontro com meninas venezuelanas em que usou a expressão pintou um clima. Em live transmitida no Facebook, Bolsonaro afirmou que o encontro ocorreu em meio à pandemia, na periferia do Distrito Federal para mostrar sua indignação com a situação das jovens que fugiram da Venezuela. Confira um trecho do vídeo. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas. Não quero para a minha filha. Não quero que um dia pessoas têm que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela, que é o mesmo que pode acontecer no Brasil, tem de vista a amizade de Maduro com Lula. Repito, o sinal foi capturado e foi transmitido pela TV CNN. Realmente triste. E botamos o vídeo para rodar. Agora o PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus, fiz uma live para isso. Foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala, apintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combati a pedofilia. Sempre fui contra o regime venezuelano. Acompanho com dor, com sofrimento, as famílias que fogem da Venezuela para o Brasil. Fogem da fome, fogem da violência, do regime apoiando com o Lula. Agora pega um pedaço e inverte tudo isso. E a imprensa, grande parte, como a parte dela, lógico, embarca nessa. Porque interessa. Tentando me desqualificar. Tudo que ocorreu foi numa live que eu abri há dois anos. Mostrando para o Brasil que nós não podemos deixar isso acontecer na nossa pátria. O que fariam com as nossas filhas. Ressaltando que esse é um canal de notícias e comentários. Bom, o objetivo de tudo isso que nós estamos assistindo em relação ao PT e ao presidente Jair Bolsonaro é desestabilizar emocionalmente o adversário. É uma tática petista muito antiga. Eles se utilizam da prática de fake news, a chamada notícia falsa ou a pós-verdade. Contando, inclusive, com o amparo de autoridades competentes. O PT pode chamar Bolsonaro do que bem entender e nada acontece. Mas Bolsonaro foi impedido em sua campanha de chamar Lula de ladrão e corrupto. Levem-se em conta que Lula foi condenado por corrupção em três instâncias da justiça brasileira. Decisões que foram desmoralizadas por setores da alta cúpula do judiciário. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade, com a dignidade da pessoa humana, com as crianças. Vendo na CPI da pedofilia lá atrás, qual foi a participação do PT aqui no Congresso Nacional. Sempre tentaram relativizar essa questão. No passado, tentaram fazer com que a idade do estupro de vulnerável, a idade do estupro de vulnerável, passaram de 14 para 12 anos. Porque tinha petista lá na presidência da República envolvido nisso. E eles invertem agora, querem jogar para cima de mim, se fosse algo escondido, tudo bem. Mas não foi nada escondido. Abriu uma live por indignação sobre o que estava acontecendo naquele momento. Por que aquelas pessoas estavam se arrumando em plena pandemia. Pessoas pobres, que não tinham o que comer aqui no Brasil, se sujeitando a quê? Isso foi o que nós mostramos. O que eu mostrei. E repito, a TV CNN transmitiu a minha live. Está tudo lá. Pegar recordes, divulgar, como se eu fosse um divulgador de pedofilia. Vocês perderam todos os limites. Ou seja, mostraram, em definitivo, o caráter de vocês. O que vocês querem para o Brasil. No espaço de comentários deste vídeo, estou deixando o link para a live do presidente do Facebook, onde Bolsonaro se manifesta indignado com o comportamento do PT e o silêncio e omissão da autoridade competente. Ou seja, ele e seus apoiadores nada podem fazer ou dizer. Estão impedidos de divulgar imagens na campanha. E, no entanto, o PT pode tudo e tudo faz sem que haja qualquer providência de quem de direito. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e admiradores.